Olá, eu sou Natália Cantarella e esse é mais um Boletim de Notícias do Tribuna Online. A Programação Cultural dessa semana no Estado promete pratos de culinária italiana, brasileira e espanhola, além de muita música para todos os gostos. As atrações musicais vão até quinta-feira no primeiro Festival Verão Cultural no Sônia Cabral, que tem entrada gratuita. Já Itaúnas, no norte do Estado, recebe eventos de gastronomia sábado e domingo. A programação também conta com forró pé de serra, samba e outras atrações culturais. No sul do Estado, agito gratuito no Praia Motorrock, que acontece na Praia Central de Marataízes e é opção para os roqueiros e motociclistas. Outras atrações você confere no portal Tribuna Online. Um cachorro vira-lata, que estava abandonado, foi adotado por policiais em Vitória e recebeu o nome de Visada. O animal virou mascote da 12ª Companhia de Polícia de Jardim Camburi, depois que começou a rondar o local. Ele acabou conquistando toda a equipe, ganhando até mesmo um perfil nas redes sociais. Mais detalhes da história você encontra no nosso site. E o jornal A Tribuna preparou uma lista de 10 carros zeros, que são os mais econômicos. A lista, baseada no consumo de combustível, foi elaborada pelo Inmetro. Dos 10 veículos, o Chevrolet Onix está entre os mais comercializados no Espírito Santo no mês de janeiro, segundo o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos. A lista completa está no site do Tribuna Online. Essas e outras notícias você acompanha no nosso portal, tribunaonline.com.br.